Às vezes o nosso próprio corpo, nossa própria mente, ele limita bastante, mano, o nosso progresso. Por quê? Pelo fato de que o seu cérebro foi criado pra você economizar energia, não pra você gastar energia. O cérebro reptiliano, ele visa o seu bem-estar. Ele quer economizar energia porque se você precisar dessa energia mais tarde, é que ele tem esse mecanismo, entendeu? Isso vem desde a pré-história, tipo, na época da pré-história, sacou? Então, o ser humano, ele sempre tá querendo poupar energia por causa desse maldito cérebro reptiliano. Acontece, mano, que hoje a gente passa praticamente o dia inteiro sentado, ou então, em casa, principalmente na quarentena, é o momento que você tem mais energia. Mesmo assim, o seu cérebro reptiliano vai falar, ah, não quero fazer isso agora, sacou? Vamos poupar energia aí. E isso, mano, é um dos maiores sabotadores, tá ligado? E eu sei que aí você tem que ir meio que contra a sua natureza pra você fazer as coisas, pra você não procrastinar. Mas eu te digo uma coisa, mano. Se você ficar adiando o fato de, ah, eu não tenho tempo, eu não vou fazer isso, não vou fazer o beat. Se você não fizer um beat por dia e ficar procrastinando isso, o seu amigo, o seu concorrente vai passar na sua frente. Aquele cara que começou junto com você a fazer beat. Daqui a um, dois meses já tá fazendo uns beat fodas e você continua no mesmo nível. Sabe por quê? Porque ele burlou o cérebro reptiliano dele, tá ligado? Que quer poupar energia. Você não, você deixou ele te dominar, mano. Então não deixe a mente de vocês, que nós somos seres humanos, naturalmente nós somos preguiçosos pra várias coisas. Não deixe o seu cérebro te dominar. Vença ele e com certeza aí você vai arranjar um tempo pra fazer.